A CIDADE NO BRASIL Índico blue, índico blue, índico blusão Índico blue, índico blue, índico blusão Índico blue, índico blue, índico blusão Sou blusão, sou confusa Nas encostas lisas do contigo do peito Dedos alegres e afoitos Se apressam em busca do pico do peito Onde os efeitos gozosos Na onda de prazer se propagarão Por toda essa terra, amiga Desde a serra da barriga As grutas do coração Índico blue, índico blusão 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 Sou conclusão e a camisa Dos músculos másculos dizem respeito A quem por direito carrega essa fé Dos homens com todo respeito E até aposenta cada dia No leito de duas suspensos do céu Cortando-se o seu abrigo Seu guardião, seu amigo Seu amante fiel Indico blue, indico blue Indico bluezão Indico blue, indico blue Indico blusão Sobre o blusão, sobre a brusa Nas encostas lisas do montinho Do peito, dedos alegres e afoitos Se apressam em busca do pico Do peito, de onde os efeitos gozosos Nas ondas de prazer se propagarão Por toda essa terra, amiga Deixa a serrar na barriga As grutas do coração Fim de bublu, fim de bublu Fim de conflução Fim de bublu, fim de bublu 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 Fim de bublu